E tem certeza de que era real? Não, não acredito que eu matei... Ah, então talvez ela... Sei lá... Eu acho que nós que eu matei acabou a gravação. Vamos dar continuidade aí. Galera, eu acho que nós que eu matei acabou o tempo de gravação. Mas eu tô dando continuidade aí, foi só o finalzinho ali mesmo. Vamos dar continuidade já de seguir, de aproveitar logo de uma vez. Aí eu vou salvar em qualquer checkpoint, aí eu posso ir pra vocês aí. Nem percebi não, que eu tava na batalha ali com... Não sei nem se é o final, se é o último desafio, mas vou ver aqui. Aí eu posto em sequência aí pra vocês aí, valeu galera. E o Niles tá certo sobre o que vem depois? Precisamos de um novo plano. Não, fora do plano antigo. Precisamos do martelo da luta. Só que eu matei ele, eu acho que ele parou. Porque o teu barulho fez uma hora... Eu também ouvi, mas eu pensei que era lá do negócio dele. Não, eu acho que na aula é que eu matei e acabou a gravar a gravação. Não, eu acho que... exato ali, que cara, deu o último tiro pra lá. Ou antes... Ou antes... Ou antes... Eu não tinha que fazer nenhum, mas não era o parulho direito do jogo. Com vista. Luta, hoje já tinha parado já a gravação. Não sei, vou ter que olhar depois. Vou gravar aqui primeiro, depois eu olho o outro vídeo. Aí eu coloco os dois. Eu quero saber se tem mais alguma coisa, se é o final... Se eu soubesse que era pra tirar no chão... Tinha matado há muito tempo. Mulher à toa, eu perdi tempo demais. Tinha que tirar no chão um jeito pra congelar e atirar nas costas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo leva pra fazer o martelo da Aurora funcionar? Que engraçado você perguntar. O disco rígido que você achou meses atrás sobre a URI. Tentei. É bem interessante. Interessante e bom. Ah, você vai ver. E pra nossa sorte, eu tenho contato na URI. Agora, como pra casa sempre. Tudo bem, Maxinha. Se fosse pra fazer helicóptero eletrônico, eu não fazia. Sabe o quê? Se alguém pode hackear esse tipo do helicóptero. É. É. Bem-vindos à Vespa. Lá do Programa Espacial Secreto da União das Repúblicas Independentes. Eu nunca tinha visitado o território URI. Ainda não visitou. Vespa era independente. A URI teve o prazer de ocupar. É. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Coitada dela. Como é nada. Estou me perdoando. Este é Garant Paddle. O mais nômade e mais puto de todos. Este aí é o seu contato na URI. Detesto duas coisas. A CGO de Ramos. E você trouxe as coisas. Detesto duas coisas. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Eu gostei dela. Me perdoe. 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 Então essa é a estrutura do cosmódromo. Cadê os satélites? Veja no andar de foguetes. Aqui. Estabestades são fortes demais para voar no deserto. E é aí que entra o seu pote. Pergunta. A gente sabe se os satélites ainda funcionam? Ou até se eles ainda são compatíveis? Vocês como? Não sabemos. E é aí que vocês dois entram. A menos que sejam covardes. Ou burros. Ou fracos. Cara. Quem é esse maluco? Um amigo. Pode acreditar. Por enquanto estudem a disposição do lugar. Tem uma boa chance de estar soterrado por areia. Ah. E... Farem comigo antes de irem embora. Eu acho que eu como muito. Ah. Tem um negocinho assim. Eu vou atrapalhando. Tem que ir um negócio... Tem que ir. Eu vou te dar. Digo. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar. Eu não 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 vou te dar. Esse senhor de contar. Não. Não foi o que eu vi. Foi. O que eu senti. Ele se me amarrou e me amarrou. Ele se me amarrou. Ele se me amarrou. Olha aí. Essa bolsa é na Lia ou é na da? Da Rosa? É. Da Lia? É da Roma. Não sei o que não é. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. Não. Não! Deixe-me a leva, meu filho. Não, 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 não. É, não, não, só pode fazer. Oi? Tá, vai lá. Tá, vou lá lá, vou lá. Vai ver. Ó, sabe o que ela tá indo atrás? É aqui, aqui dentro. Tem um jeito que um negócio que cresceu. Aí fica um negócio... É meio que isso daqui. Era lindo. Aí cresceu meio que um negocinho. Foi uma sujeirinha e ficou presa. Ah, que bom! Você tá aqui. Pega este módulo na mesa. Já tá na hora de um aprimoramento pro Jack. Ah, fazer as outras... Se voluntário, o controle de mim, temporariamente. Olha lá, cooperativo apenas, o jogador do Jack pode equipar. Temporamento do Jack. Assume o controle de mim, temporariamente. O controle de mim não vai se instalar sozinho. Só pra avisar. Vem. O que eu trago? Vem comigo. Uns dias atrás, eu me dei um pacotinho, um paddock, um índice e uns lítios. Intrigante. Pode ser desastroso, mas é... Intrigante. Valeu. Aliás, o modo como você escreveu a máquina do raios me deu uma ideia. Eu chamo de sequestro. Faz um teste. Vai lá. AlKay. Vai lá, vai lá. Pode usar ele. Bom, os nossos dados de copaia são limitados, claro, mas... Quer saber? É o que acontece. Ah, mais uma coisa. Há uma vacina que eu pego que antes de ele está lá na frente. Outra coisa. Depois que esse martelo estiver lá em cima, tem que saber se eu posso voltar com você. Não se preocupe com isso. Dessa vez, é isso. O que aconteceu com a menina, Zinho? Então, pergunte. Valeu, gente, Zinho. Mas fui eu. Então, tinha um mau pressentimento. Não queria apertar, mas apertei. Ah, com a menina. Por falar nisso, você diz o que me tem. Sempre eu fazer isso. Boa, tá vendo? Boa, tá vendo? Não, tem um problema que ela está no meio. A minha sala vai repitininha, mas tinha dois banheiros. Tô com tomou, tem dois banheiros. A minha sala vai repitindo. Venham caber, crianças. Até umas semanas atrás, a gente estava se virando bem contra esses tais de suor. Aí, tudo do bom. Eles ficaram mais inteligentes. De repente, estavam com armadura e começaram a fazer isso. Leva um, se quiser. Você ficou com o melhor dos larmos vazios. Exato. E é por isso que a gente deixou o récord. A gente ajuda com o lançamento do foguete e você nos ajuda a recuperar o nosso território. Olha, aliás, feliz fornecimento de água. Boa noite, senhor. A gente está tentando recuperar, mas o seu suor se escutou, para não dizer... Nossa, a nossa prioridade é colocar o material. A nossa dor em diálogo vai estar no caminho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Dá uma olhada, senhor. Beleza. E agora, grande pergunta. Vocês estão prontas mesmo para isso, crianças? Porque o bote já está pronto na pista e o deserto os arremia. Não, 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 não. Obrigado. Obrigado. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Do que eu fiz. Então a Dino concorda com você tá aqui? A Dino... Não sabe. Ah, jura. E deixa eu adivinhar. Ele veio ajudar também? É. Acontece que eu faço, não é tão bom? Não. Na verdade, você só se acostumou com ele. Quem são esses aí? Amigos. Vão ajudar a gente. Ah, é? Não gostei deles. Novidade. Se você quer Elisa aqui, então tá. Mas eu lido por você. Não com eles. Você tá de acordo? Como eu disse. Só vou te ajudar. Perde. Vamos lá, então. Vamos entrar no Raven e achar uns satélites. Sem Raven. Já as tempestades lá fora matam vocês. Então vamos com o som andando. Aí, cara. Se quiser andar, fica à vontade. Mas a gente tem outros planos. Ah, não vai me dizer que aquilo pode. Tá ok, cara. Antes de irmos, tenho que resolver uma coisa. Das grandes. Claro. A vontade. Você mentira. Que quando se machucou, você faz toda a gente. De puta. Quanto a gente vai se conhecer, sim. Tá legal. Não sei o motivo da gente estar aqui. Mas pra onde a gente vai? Vou ver o exército, alguém. Alé, isso é pra ligar. Por favor, mas precisa de ajuda também. Então vamos nessa. Peraí, cara. Você não pode só dizer no celular. E fazer as últimas vezes desaparecerem. Real. Vamos. Ah, tudo bem. Deixa eu falar. Não, não, não. Olha só, isso não é justo. Você tá sendo todo sensato. E eu quero ficar pronto. Então ficar pronto. Não tô aqui pra provar nada. Só me ajudar. Assim como eu. Me parece que a decência dele tá passando pra mim. Delta, o Delta tem que avisou de uma decência bem importante. Quando o comandante da base da URI achou que ia perder o CBL se inventou os outros dos hospitais como filhos de setor de inicialização. Ou seja, a maioria dos aparelhos que encontramos aqui já tá absorvido há décadas. É, eu tinha que ter que conseguir passar de uma rápida. E os palmeiras do estante tem que iniciar as máquinas. Ele só precisa de acesso. Ok, vai. Ok, vai. Entendido. Obrigado. 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 Ah, tá bom estacionar aí. Bora. Bom, galera, vocês estão acompanhando aí. Eu peço que vocês deixem seu like aí, se inscrevam no canal. Ative o sino aí, galera, para ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aí, beleza? E as atualizações constantes aí dos jogos. Tá legal pra caramba. Eu achei que lá era o final, lá matando o negócio lá, o bichão boido lá, mas... Deve ter muito mais de jogo aí, então... Tem que postar mesmo de... Postar mesmo aí praticamente todo dia aí os jogos, porque senão fica complicado. Muito grande o jogo, eu não achei que esse jogo era tão grande assim, não. Entendi, não. Aqui... Ah, chegou aqui. Um hangar aqui o negócio, mas... Se eu for pra lá, apareceu pelo longe demais pra vocês voltarem. Entendi, não. Está de brincadeira, não é? Ó, o negócio de aqui ter acesso O local marcado é aqui, ué Deixa eu pegar o negócio aqui de novo Acho que ele não sobe aqui, ó Está atrasado demais, nossa senhora Eu acho que ele não sobe aqui, não Eu acho que ele não sobe aqui, não é? Tá doce Cabe esse tipo de muda, o que é isso aqui é ali? Eu acho que eu tenho que entrar aqui, vamos testar agora Aí, falei que ela confui a pé, eu tiquei com o negócio Não fui a pé, então não funcionou Bem, estou aqui Então, como é que a gente lida com isso? Chega, pega aí Estou aqui, eu não vou correr Estão empurralados, estamos com cuidado dessas corres Estou aqui? Estou aqui Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito bem. Olha só. Vamos lá. Eu fui.